Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Você sabe qual é o conceito de indignação? O sentimento de indignação é expressado como uma manifestação humana de descontentamento Através de palavras ou atitudes variando de intensidade Conforme o nível de indignação do indivíduo Este sentimento pode se associar a emoções extremas De ira, fúria ou cólera Agora veja você se não é realmente para se indignar Para ficar furioso Nós já estamos praticamente no meio do ano E alguns municípios ainda não cumpriram o que determina a lei do piso Que estabelece reajustes anuais para todos na carreira Por isso, sábado passado, dia 13 Comissões sindicais se reuniram no Colégio Municipal Getúlio Vargas Com um objetivo Definir ações e estratégias de luta Para garantir o reajuste do piso para todos Na carreira dos municípios que não reajustaram o piso em 2017 A situação de Salgado hoje é uma situação esdrúxula Nós estamos sem o piso há um bom tempo Há muito tempo E a atual gestão, no que a gente vê em Salgado É triste, nós não recebemos o piso Recebemos o salário sempre atrasado No mês passado nós recebemos as férias referentes ao mês de julho do ano passado Então a história de Salgado é dessa forma Quando nós procuramos a gestão para negociar o piso Ele disse que o município tem professor demais E recentemente ele encaminha à Câmara Um pedido para que os vereadores liberem a contratação De mais 50 professores no município de Salgado Diante do fato que não paga os direitos Não paga o que se é devido ao município Como é que eu vou contratar mais professores para o município de Salgado Então nós temos uma situação que nós não recebemos o piso Então o piso de Salgado para 160 horas é de R$ 1.300 Então essa é a situação que se encontra no município de Salgado Nós fizemos um levantamento ano passado Nós tínhamos cerca de 6 milhões de perdas na educação No município de Carira Isso não é pouca coisa Fora isso a gente tem outras perdas drásticas referentes a salário Por exemplo, salário que não foi pago Décimo terceiro que não foi pago Sexto de férias que não foi pago Terço de férias Tudo isso inclusive do século passado A situação do município de Aquidaban em relação ao piso salarial É de total desrespeito com toda a categoria E também com a lei 11.738 Que é a lei do piso que garante a atualização no mês de janeiro E a atual gestão na última audiência ocorrida semana passada Informou que só irá discutir o piso no ano de 2018 O município é um município que tem tido perdas salariais há anos A atualização do piso não tem ocorrido há 6 anos Desde 2011 Que foi o último ano em que o gestor municipal atualizou o piso na forma da lei E a categoria vem sofrendo de lá para cá Para além do piso também nós temos o desrespeito ao não recebimento do salário em dias Pagos dentro do mês trabalhado Onde o gestor municipal efetou o pagamento sempre até o dia 10 do mês seguinte Desrespeitando totalmente o direito trabalhista de toda a categoria Até o momento 33 municípios não cumpriram a lei 11.738 Que reajusta o piso O piso, como vocês sabem, é o valor mínimo a ser pago ao magistério Ou seja, R$ 2.298,80 Conheça os municípios que até o momento estão descumprindo a lei do piso Amparo do São Francisco Arauá Aquidaban Brejo Grande Campo do Brito Canhoba Carira Cumbi Feira Nova Frei Paulo Gararu Graco Cardoso Ilha das Flores Indiaroba Itabaianinha Jatoatã Malhada dos Bois Malhador Moita Bonita Muribeca Nossa Senhora de Lourdes Pacatuba Pedra Mole Pedrinhas Porto da Folha Propriá Riachão do Dantas Salgado Santa Luzia do Itaí Santa Rosa de Lima Santana do São Francisco São Domingos Tomar do Geru Estão em negociação os seguintes municípios Neópolis São Cristóvão Laranjeiras Lagarto Pois é O caso do não reajuste do piso É tão grave Que o nosso programa de hoje Será todo dedicado a esse tema Por isso Nós vamos conversar agora Com Ivonete Cruz Presidenta do Sintese E Wilson Diretor de base Tudo bem com vocês? Tudo bem Prazer recebê-los Tudo nosso Presidenta Queria começar com você O quão grave É para o trabalhador O não reajuste do piso salarial? Assim Isso é de uma gravidade tão grande Porque isso representa exatamente O direito do trabalhador Da trabalhadora No caso aí O professor e a professora Tanto no que tange As redes municipais Que os prefeitos Até o momento Ainda não reajustaram o piso De 2017 Que vai ser melhor tratado Pelo companheiro Wilson De municípios Que estão devendo Há muitos anos De municípios Que estão devendo 2, 3 anos E do caso do Estado Em que os professores Da rede estadual O reajuste do piso Está sem ser aplicado Na carreira Como determina a lei Há 3 anos Isso provoca Um empobrecimento Muito grande O professor passa A perder Recurso Dinheiro Na sua remuneração De uma forma Tão drástica Que ele passa A perder o direito Inclusive de compra De sobrevivência De garantir direitos Na vida dele É extremamente grave O que tem acontecido Em vários municípios E na rede estadual Porque isso tem provocado Ano a ano O empobrecimento Dessa categoria Perda real O cidadão perde Não é isso? Perda real Perda real de recurso Perda real Na sua remuneração Se comparada A outros municípios Por exemplo Que pagam o piso Na carreira Todos os anos Fica claro A quantidade Que vem perdendo Alguns professores Anos a ano E isso vem provocando Empobrecimento Isso vem provocando A não condição Inclusive de garantir Questões que você Na vida vai acumulando De direitos De condição de vida Você vai perdendo Então é muito grave O cenário No que tem já Um grande número De municípios É a rede estadual Ao governo do estado E aí na rede municipal Como é que sofre O professor Por conta disso? Olha Nós temos na rede municipal Em torno de 33 municípios Com graves problemas De revisão de piso Nós temos municípios Onde só falta a revisão De 2017 Mas nós temos municípios Que desde 2011 Que não tem essa revisão De piso No caso do município De Carira Município que Onde os professores Tem um empobrecimento E torna-se um município Onde a pobreza Da categoria É visível O município de Aquidaban Que para nós É um dos piores municípios De sofrimento Não tem reajuste Desde 2011 E de não ter reajuste Desde 2014 Que vem sofrendo Com atrasos De salários constantes Teve Ano passado mesmo Chegou a três meses De atraso de salário No município de Aquidaban Fome Miséria Até hoje O município de Aquidaban Deve dois meses Os professores De Aquidaban O mês de junho De 2016 E o mês de dezembro De 2016 O prefeito Disse até hoje Que não tem dinheiro Para pagar E onde é Que foi gasto O dinheiro Que veio Para o município De Aquidaban Tanto das Arrecadações municipais Como das arrecadações Estaduais e federais Então Não ter esse dinheiro Na mesa É fome É não poder Vamos fazer agora Desde 2011 12 13 14 15 16 17 Já tem que sair agora Desde janeiro 17 Então ele está falando De seis anos De não reajuste Salarial Ou seja Tudo aumenta Aumenta a comida Aumenta a alimentação Aumenta a moradia O custo de vida O custo de vida De uma forma geral E o indivíduo fica Seis anos Sem nenhum reajuste E a lei O que que faz Como é que se ações Na justiça Como é que fica isso Dessa forma Para você ter uma ideia Nós estamos fazendo Um estudo Em São Cristóvão Prefeito de São Cristóvão Em acordo De negociação Do piso Onde a lei Não está Nos favor Que desde 2011 Ou 2012 Quando A prefeita Rivanda Faria A ex-prefeita Entra no comando De São Cristóvão Que quebra A carreira Para 2010 Quando nós Estamos analisando Lá Tanto A parte Do sintese Como a parte Dos municípios A gente chora Uma professora De 43 anos De trabalho 43 anos De trabalho Receber 1.200 reais 1.300 reais De remuneração Total Isso é complicado Uma pessoa que Está com todos Tipos de doença Inclusive Depressão profunda Que não aguenta Mais nem Da aula Mas se ela For para a aposentadoria O salário É o salário mínimo É o salário mínimo Então ela resiste O máximo Aqui da Banda Está do mesmo jeito Carida está do mesmo jeito Outro município É o município De Salgado São municípios Que a gente Está vendo Aí um caos Dentro da educação E mesmo assim É Telespectadores Pasme A qualidade Da educação Não baixa Não baixa A cobrança Para os professores Dar uma aula Boa É a mesma De quem tem O piso Garantido Então Imagine você Além de você Perder isso tudo Como a prefeita A ex-prefeita Ivana Faria Ainda abrir processo Contra Duzentos e tantos Professores Quase 260 professores Porque estava de férias Em São Cristóvão Nós tivemos Uma perda De mais de 10 professores De coração De ataque cardíaco De energia Que foi cortada Não é companheiro Ivana De pessoas que estão Aqui da Bão Lagarto Que também Está começando A solucionar De pessoas Não tem água Dentro de casa Para beber Para tomar banho Porque não tinha O dinheiro Para pagar a conta de água Não tem dinheiro Para pagar a conta de energia Professores Sendo despejados De casa Porque moram De aluguel Não tem no aluguel Para ser O dinheiro Para pagar o aluguel O fato de não estar Sendo garantido O reajuste do PIS Há 5 anos Em alguns municípios Há 3 em outros Há 2 em outros Não tem feito Os professores Abrirem mão Da sua profissão De continuar Diariamente Indo para a escola Ensinar De continuar De continuar Diariamente Construindo o seu papel Enquanto trabalhador Enquanto trabalhadora Enquanto professor E mesmo assim Sofrendo todo esse tipo De descaso do gestor público E o governo do estado Não respeita Trabalhadores Que tem uma relação Direta com a sociedade E os prefeitos Que não respeitam O direito Dos professores Estão desrespeitando Inclusive a sociedade Em geral Porque nós temos Uma profissão Que a gente lida Com a sociedade São os filhos Da sociedade Que está na escola São os filhos Dos pais As mães As crianças Que estão na escola Compõem a sociedade Daquele município Do estado E o tratamento É totalmente assim Desrespeitoso E essa ação Na questão do judicial A nossa ação De luta de rua As nossas ações Na justiça Que é preciso Inclusive a gente Aqui conclamar O poder judiciário Que faça Executar As ações Que o sindicato Tem feito ação Que tem ganhado Na justiça E que não são cumpridas Pelos gestores Mesmo ações O caso de Aquidaban São inúmeras as ações Que já ganhamos Na justiça Mandando pagar Mandando pagar E o prefeito Descumpre Inclusive a decisão Judicial Eu queria Aqui abrir Só mais um parêntese Porque o pessoal Das comunidades De Itaporanga Me pediu Quando eu viesse aqui No programa Do Sintese Para falar Para pedir O prefeito De Itaporanga E o secretário De Itaporanga Não fecham escola Sem antes conversar Com a população Porque está tendo Várias ocupações Nas BRs Nas rodovias De Itaporanga Por conta Desse fechamento De escola Então vamos mandar Um abraço Para nossos ouvintes Para quem defende A gente Que é a população Desses municípios Que estão sofrendo Com gestores Que sem o diálogo Tentam fechar Prédio Sem discutir Com a população Recado dado Abraço dado Ora muito obrigado Pela presença De vocês Espero aqui Mais uma vez Na TV Sintese Para continuarmos Esse debate Que é longo E a luta continua E a luta continua A luta continua Sabe aquele ditado Que diz que cada povo Tem um governo Que merece É mentira A gente se vê No próximo sábado Tchau Tchau